A Prefeitura da Capital apresenta plano de serviços para o período da Cota do Mundo. Especialistas debatem o papel das novas tecnologias na transformação da escola. Rio Grande do Sul é pioneiro na aplicação de lei de cotas em concursos públicos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. A agenda cultural para o período da Copa do Mundo foi apresentada hoje pela Prefeitura de Porto Alegre. O planejamento dos serviços de turismo foi destacado. No aeroporto Salgado Filho, centros de informação turística aparelhados com materiais informativos e guias de dicas aguardam os turistas que chegarão nos quatro cantos do mundo. No caminho à região central, 201 placas bilíngues guiam os visitantes aos principais pontos da cidade. Foram quatro milhões de reais investidos em 1.539 placas sinalizadoras. Nos cinco dias de jogos na capital, o torcedor terá a oportunidade de viver a Copa em um trecho de 4,3 quilômetros. O chamado Caminho do Gol propõe deslocamento a pé entre o Centro Histórico e o Estádio Beira Rio. Ao longo das avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas, atrações culturais serão realizadas entre 10 da manhã até 2 horas após o término dos jogos. Está desenvolvido nesse eixo de 13,5 quilômetros com cinco estações também de serviço. Elas vão ser a Mercado Público, na frente do Largo Lênio Pérez, a Estação Ponte de Pedra, perto do Largo dos Açores, a Estação Isabel a Católica, na Praça Isabel a Católica, depois a Estação Parque Marinha, na frente do Praia de Belas, e finalmente a Estação Dom Pedro I, na esquina da Borges, com a José de Alencar, que é justamente o ponto que a gente quer marcar como a divisão daquelas pessoas que estão simplesmente curtindo o evento Caminho do Gol e aqueles que têm ingresso e que vão para o estádio ver o jogo. Outra atração que entrará na Rota do Turismo Mundial será o acampamento Farroupilha. Entre os dias 12 de junho e 13 de julho, com atividades campeiras e oficinas de gastronomia para que os estrangeiros vivenciem a cultura gaúcha. Temos a preocupação de bem receber as pessoas que aqui virão. Pelo levantamento que nós temos, 14 mil australianos já compraram ingresso. 10 mil holandeses compraram ingresso. 18 mil argentinos já compraram ingresso. Então, nós precisamos trabalhar para viver esse período de exceção, de 15, 20 dias, que a cidade vai estar totalmente transformada. E as pessoas precisam entender isso. E você sabe que nós temos aqui uma certa dificuldade nessa flexibilidade. E a Trensurb também apresentou hoje o planejamento da empresa de trens urbanos para o período da Copa do Mundo. As ações começam no dia 12 de junho, quando acontece a abertura dos Jogos. Na coletiva, a imprensa e com a participação de representantes de vários setores do Estado, foi exposto o plano de reforço na segurança e no atendimento à emergência em caso de saúde. Foi anunciada também a adaptação de mais plataformas para pessoas com deficiência. Os turistas que vierem para os cinco jogos que serão realizados em Porto Alegre receberão nas estações guias trilíngues de bolso, avisos bilíngues nas plataformas e poderão acessar nove tótens eletrônicos trilíngues nas estações do aeromóvel com dicas da cidade. O intervalo no horário dos trens foi reduzido nos dias de jogos. Mais informações no site www.trensurb.gov.br. À espera da sanção da presidenta Dilma Rousseff, a Lei de Cotas deve em breve entrar em vigor. A lei garante 20% das vagas para negros e pargos em concursos públicos federais. No Rio Grande do Sul, já existem duas leis semelhantes. Gleidson é funcionário público há três anos. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduando em Direito Público, ele entrou na Procuradoria-Geral do Município quando ainda não havia a Lei de Cotas no Rio Grande do Sul. Hoje ele comemora a garantia de vagas para negros e pardos em concursos públicos e universidades e as oportunidades profissionais em igualdade de condições. Mas destaca que a lei já chega tarde. Nós analisamos que a sociedade brasileira é multicultural na sua essência, mas ela é monocultural nos espaços de poder. Nós não temos pessoas negras nos tribunais superiores, nós não temos pessoas negras no Congresso Nacional, nós vimos a invisibilidade das pessoas negras nos espaços de poder. Então essa troca de experiências e de cultura não beneficia não somente as pessoas negras, acho que beneficia sim a população brasileira. Gleidson acredita que a Lei de Cotas beneficia não só os negros, mas a toda a sociedade brasileira. O que não há mudança intelectual, não há mudança comportamental, não há mudança cognitiva entre pessoas negras e não negras, o que explica, o que justifica que cada 10 pessoas desempregadas, 8 são 11 negros? O que explica, o que justifica que geralmente quando uma empresa está com problemas financeiros, as primeiras pessoas a serem demitidas são as pessoas negras. Sendo negro, a possibilidade de superar a sua camada social é muito complicada. No Estado, duas legislações estabelecem normas gerais sobre discriminação racial e determinam medidas compensatórias. O Estatuto da Igualdade Racial e a Lei Especial de Cotas, ambas de autoria do deputado estadual Raul Carrion. A Lei Especial, sancionada em dezembro de 2012, prevê 16% das vagas em concursos públicos estaduais realizados pelos três poderes a negros e pardos. Já as leis específicas, elas determinam como se dá essa reserva, como o cidadão, digamos, se classifica como sendo negro ou pardo. No caso das vagas reservadas não serem, qual é o percentual das vagas reservadas. Caso as vagas reservadas não sejam todas elas preenchidas por falta de candidatos que obtenham a aprovação, que destino essas vagas têm. Se o concurso for prorrogado e novas pessoas forem chamadas, além daquelas previstas, garante o percentual também nessas chamadas. Para o Sindijus, o Estado dá um importante exemplo na superação das desigualdades raciais, visto que o número de negros em meio ao total de servidores é muito pequeno, especialmente nos cargos de chefia ou entre magistrados e promotores. O Judiciário considerou que não se poderia legislar em matéria do âmbito do Judiciário. Esse projeto de lei deveria partir do Judiciário e não do Legislativo por uma questão de prerrogativa constitucional. Nós somos favoráveis às cotas e acreditamos que o Poder Judiciário, mais cedo ou mais tarde, terá que criar, então, enviar um projeto de lei ao Legislativo tratando da questão das cotas nos concursos públicos. Como já fez, parece, até a Júris encaminhou ao Poder Judiciário um projeto de lei prevendo um percentual de vagas para negros, pardos, afrodescendentes, vagas étnicas nos concursos públicos, tanto de magistrados quanto de servidores. Para Gleidson, é preciso estimular o surgimento de novas políticas públicas. Uma delas é o Pacto Gaúcho contra o Racismo Institucional, assinado em maio pelo governador Tarso Genro. Ele possui várias medidas administrativas que vão, inclusive, identificar, ou tentar identificar as formas indiretas do racismo, porque nós temos que pensar o racismo nas duas perspectivas. A manifestação racial direta, que é aquela que exclui, que diz olha, você não vai, você não pode, e que essa é muito difícil de acontecer, mas, principalmente, a forma do racismo na sua forma indireta. Ou seja, leis e normas que podem não ter tido a vontade, o intuito de discriminar, mas que acabam discriminando. Depois do intervalo, vamos mostrar o que pensam os especialistas sobre o papel das novas tecnologias na transformação da escola. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto